E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau falando e aguardando o pessoal chegar para bater um papo matinal, debaixo de um calor infernal, sob o ruído do meu ventilador, descomunal, porque é impossível, está impossível. Eu estou me sentindo exatamente como eu me senti na semana passada, quando eu cancelei toda a programação no fim de semana, mas como está só no comecinho, vamos em frente. Ai rapaz, o que fizeram com o clima, o que fizeram com o nosso clima planetário? Mas quando chegar alguém aqui, eu peço para me ajudar a avaliar se o ruído está chegando a atrapalhar qualquer coisa, eu reduzo um pouco o ventilador, sul um pouquinho mais e a gente continua o papo. O que você quer saber, eu acho que eu vou reduzir o ventilador agora, só um pouquinho. Bom, o ruído deve ter diminuído, eu imagino, né? Mas ainda é muito forte, porque não tem jeito, tem que ficar com o vento em cima, né? Vai e vem aquele vento em cima da gente. Vamos ver aqui se chegou alguém. Ah, tem uma pessoa aqui comigo, imagino que seja eu mesmo. Mas enfim, o papo de hoje, enquanto o pessoal não chega, eu só vou adiantar que está rolando a, principalmente para quem vai assistir no YouTube, né? A gravação, está rolando a inscrição aí para o nosso workshop no fim de semana, deixa eu compartilhar com vocês, né? O Shell rápido e prático. As inscrições vão até dia 23 agora, de março, sábado e preço super camarada e a ideia é que seja um trabalho feito em dois domingos seguidos, começando às 9 da manhã até o assunto do dia terminar, para desenrolar o Shell. Esse lance de rápido e prático aqui não significa que você vai aprender o Shell, sei lá, em 6, 12 horas, mas você vai desenrolar, você vai ter as noções essenciais, né? Para começar a desenrolar aquelas dificuldades, a superar aquelas dificuldades para a criação que você eventualmente tenha na criação de scripts, tá? A gente vai começar bem do basicão, então quem está começando pode participar também. A gente vai fazer tudo em cima de exemplos práticos, então nós vamos criar um script, vamos modificando o script, analisando as modificações e com isso apresentando os conceitos. Depois a gente vai pegar, no domingo vai ser só sobre a parte de programação do Shell e no domingo seguinte vai ser, a gente vai incluir outras ferramentas que existem à disposição via Shell, mas que não fazem parte do Shell, tá? Aí entra a WK, expressões regulares, SED, GREP e outras ferramentas importantes, né? Para a gente criar aí alguns exemplos que ajudem a gente a entender como a criação de scripts em Shell funciona, tá? Então é rápido no sentido de que a gente vai abordar tudo na prática mesmo, tá? Por isso está aqui, Shell rápido e prático, tá? É um evento que não será gravado, tá? É um workshop que não será gravado, eu considero isso equivalente às minhas aulas particulares, né? Então é para aquela turma que está ali presente. Quem estiver presente vai poder fazer a sua própria gravação, tranquilo. Eu autorizo, né? Mas eu mesmo não vou gravar por uma questão de economia de recursos aqui, né? Porque a gente vai fazer tudo por videoconferência e tal. Eu tenho muita janela aberta, muito processamento rolando. Então vai ser um negócio bastante pesado aqui do meu lado. Mas quem chegar e quiser fazer a sua própria gravação da tela ali, pode gravar para assistir quantas vezes quiser. Também não será algo que, obviamente, como eu não vou gravar, eu vou postar depois. Até porque, como parte do material do workshop, né? Material de estudo, eu tenho aí quatro anos de vídeos detalhando o Shell. Tenho um curso básico de programação do Shell. Tenho um curso intensivo de programação do Shell, com mais de 70 vídeos ali curtos sobre cada um dos tópicos relativos à programação do Shell, do Bash. Temos o curso Shell GNU, que é gravado com um super aprofundamento. Temos o curso Shell GNU Linux, que foi feito ao vivo. Tem mais de 60 horas de aula. Então, o aprofundamento e os complementos todos já estão à disposição de todo mundo, livre e gratuitamente. Esse aqui realmente é um trabalho mais dedicado àquelas pessoas que precisem desenrolar as suas habilidades de escrever scripts em Shell. Tá certo? Inscrições, então, lembrando, até dia 23, sábado agora. Hoje é quarta-feira, né? Dia 20 de março. No dia 23 acabam as inscrições. Enfim. Agora, quem fizer a inscrição, por favor, não se esqueça de mandar o e-mail. Porque o link da sala da transmissão será enviado em resposta ao e-mail com o comprovante da inscrição. Tá certo? Bom dia, o Everton, que está dirigindo e aprendendo o Shell. Olha só. Muito obrigado aí pela companhia que está me fazendo. Nós temos agora três pessoas acompanhando aqui o Papo Ao Vivo, que não é problema nenhum. A ideia é compartilhar, bater papo com quem for chegando. E vamos começar. Porque hoje eu tenho algumas coisinhas para fazer. Eu estou chamando essa série aqui. Deixa eu mudar aqui para o Overlay. Eu estou chamando essa série aqui de um script por dia. Porque foi algo que eu me propus a fazer pessoalmente. Não necessariamente compartilhar aqui na Twitch. Mas a gente aproveita e compartilha, né? Essa série de papos matinais aqui a gente vai aproveitar para compartilhar algumas coisas. E em função do que rolou ontem, ontem a gente falou sobre o meu parcer de Markdown, né? Usando o Parcidal, que é um programa em PHP, né? Então eu já o adaptei para usar aqui na linha de comandos. Aí rolou um comentário lá no YouTube. Fala, Alice. Alice Sonti, bom dia. Rolou um comentário na gravação que eu deixei lá no YouTube, né? Ou aí no YouTube, depende de onde você está assistindo. Falando o seguinte, o que é muito interessante, porque é uma coisa que eu nunca falei antes, né? E isso foi uma falha minha. Fala, Zimov. Bom dia. Bom dia, isso foi uma falha minha. Eu nunca falei sobre debug de scripts. E eu tenho minhas razões para isso. Eu tenho minhas razões para isso. Para começar, eu sempre trabalhei com cursos. Ao longo desses quatro anos, falando de Shell aqui, o meu foco sempre foi apresentar a coisa na forma de curso. Nunca foi criar uma série de dicas e truques de Shell, porque eu acho que isso daí funciona até certo ponto. Compartilhar a prática, beleza. Compartilhar eu criando ali algum script com a galera, desafiando a galera a criar script, beleza. Mas quando a gente faz assim, como fazer tal coisa especificamente, tal coisa no Shell, isso causa algumas distorções cognitivas na galera que eu tento evitar. Então, eu acabei deixando de fora para falar sobre debug. Porque como eu tenho foco em aprendizado, ou seja, algo que você faz com método, o que você faz com sequência, o objetivo principal... Fala, Cretil. Ah, o Cretil é testemunha desses quatro anos aí. O objetivo de qualquer aprendizado é você chegar e saber o que está fazendo. Você antever, no caso aqui do Shell, o resultado de uma linha de comando, os possíveis resultados, as possíveis consequências daquele comando que você está executando, que você escreveu conscientemente, ou seja, sabendo o que quer fazer. Então, como o objetivo do aprendizado é esse, eu nunca me preocupei com debug. Melhor debug é você saber o que você está fazendo. Agora, você comete erros. Então, se você chama de debulgar, encontrar erros, localizar o ponto onde você cometeu um erro, aí é uma outra história. Eu não chamo isso nem de depurar, debulgar, porque não é algo que você vai ter de tão semelhante assim com outras linguagens de programação. Por exemplo, linguagem C, porque você só tem o binário compilado ali para encontrar, localizar um erro. O Shell Script está aberto. É uma lista de comandos executados de forma programada, vamos dizer assim. Então, ali é muito simples você localizar um erro. Se algo não está funcionando como você queria, você tendo o conhecimento da coisa, você deduz facilmente onde encontrar. Isso eu quero dizer. Esse problema. E tem várias técnicas para você, se você tiver dificuldades, principalmente no começo, localizar o ponto em que você errou. Uma das mais comuns que o pessoal fala assim, não, nunca faça isso aqui para localizar erro, nunca debugue seu código assim, no Shell, eu diria que é a forma mais eficiente de localizar um erro, que é você colocar ali um exit em uma determinada linha. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu sair disso aqui. Isso aqui é parte do papo de hoje também. Mas, deixa eu abrir aqui um script aqui rapidinho. Exemplo 1. Exemplo. Só exemplo. Não precisa de 1, 2, 3. E aí, olha, barra Bim, barra Beste. Aí eu fiz aqui, Eco Banana. Aí na segunda linha eu fiz um... Não, vou fazer melhorzinho. Eco, qual é a sua graça? Qual é a sua graça? Aí vem Read, Nome, Eco, Salve, Nome. Isso daqui, tá? Por exemplo. Tem erro aqui. Esse erro é de propósito. Esse aqui está errado de propósito. Não sei se vocês já localizaram o erro. Eu vou salvar, sair. Vou dar um chmod no mais x exemplo. E vou executar. Qual é a sua graça? Aí eu vou colocar aqui, olha. Salve Nome. Está na cara o erro. O que aconteceu? Não expandiu. Não expandiu o nome. Isso aqui é óbvio, tá? Não expandiu o nome. Por que que não expandiu? Aí você vai ter que ter aquilo que eu falo. O fundamento que não é básico, que não é mínimo, não é aquilo superficial. Você vai ter que ter o fundamento para entender o seu erro. O que, para que e por que. Exatamente. Isso é aprender. Se não, você não aprendeu. Eu até brinco com o pessoal que 90% das pessoas, ou até mais, que dizem que aprenderam Shell, que já sabem Shell, não sabem. Por que vão, por tateando e tal, e não se preocupa com isso que o Cretien escreveu aí, o que, para que e por que fazer as coisas no Shell. Não consegue pensar, não consegue pensar, não consegue pensar, não consegue pensar no exemplo, porque está na cara. Mas eu tenho que saber a origem desse erro. Mas eu tenho que saber a origem desse erro. Qual é a origem? Se não expandiu uma variável que eu defini aqui no read, se veio escrito cifrão nome na saída do meu código. Vou, deixa eu aumentar aqui para os velhinhos, porque hoje tem idosos presentes, né, Cretien? Então, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, né? Fica mais fácil assim. Se não expandiu, o problema está aqui, para começar, nessa linha, onde eu tenho a expansão de nome. E qual é o problema? Bom, eu tenho que saber Shell, para saber que, aspas simples, entre aspas simples, nada é especial para o Shell. Todos os caracteres são literais, vamos dizer dessa forma. Portanto, o cifrão, que é o símbolo, que é o token que indica para o Shell que uma expansão deve ser feita, aqui, no caso, não está indicando nada, porque é o carácter cifrão normal. Então, eu utilizei as aspas erradas, neste caso. Eu nem precisaria de aspas nesse exemplo. Eu posso fazer isso também, ó. Deletar essa daqui e essa daqui. Por que eu não preciso? Porque aí entra conhecimento. O eco, o comando interno eco do Bash, do Shell, vai imprimir as palavras que encontrar como argumentos. Que palavras são essas? Salve vírgula e cifrão nome, que é um símbolo que vai indicar a necessidade do Shell fazer uma expansão antes de executar o eco. Beleza. Então, ó, salve é uma palavra e o que resultar aqui é outra palavra, mas essa palavra pode expandir outras palavras e por aí vai. E como que o eco imprime? Ele vai imprimir essas palavras encontradas, separadas por apenas um espaço. Isso é o que o eco faz. Ok? Então, eu não preciso de aspas aqui, de forma alguma. Não tem nada aqui que me impeça de deixar sem aspas. Eu precisaria de aspas, por exemplo. Eu poderia colocar aspas aqui. Se, por exemplo, eu tivesse que deixar aqui uma pá de espaços aí, entre aspas, não importa se é duplas e simples. Em princípio, todos os caracteres são literais. Só que o que muda com aspas simples, das aspas simples para as aspas duplas, é que as aspas duplas consideram exceções, o Shell vai considerar exceções, quando encontrar cifrão, o acento grave, quando encontrar uma... Isso lá na linha de comandos, no modo interativo, quando encontrar uma exclamação, quando encontrar uma barra invertida, porque aqui eu posso tornar esse cifrão novamente literal, já que o cifrão não perderia, então, o seu significado, entre aspas duplas. Então, entre aspas duplas, tudo que eu quiser expandir usando um cifrão na frente, vai expandir. De boas. Então, o meu erro foi aqui, mas eu não precisava dessas aspas. Aspas nenhuma, na verdade. E que é muito legal, porque tem gente que fala assim, tem gente que tem aquela ideia de codar preventivamente. Fazer a escrita preventiva do código. Então, fala, não, coloca sempre aspas. Aqui, não vai fazer a menor diferença, mas em algumas situações, até colocar em aspas duplas, pode atrapalhar. Ou coisas que são totalmente sem sentido. Mas eu mostro já já. Vamos seguir aqui. Bom, eu sei que está aqui o problema. Então, vamos salvar. E dessa vez eu vou fazer aqui no painel lateral. Exemplo. Qual é a sua graça? Blau. Blau. Posso colocar com duas palavras. Vou botar aqui, banana, laranja, abacate. Tem três palavras agora na minha resposta. Na minha resposta. Salve, banana, laranja, abacate. Não vai dar erro nunca isso aqui. Bom, isso aqui é o primeiro passo. Você saber o que deu errado e por quê. Então, você só tem essa noção, essa noção, quando você sabe o que está fazendo. Também é outro papo que eu costumo dizer. A boa prática em Shell é você saber o que você está fazendo. Essa é a melhor boa prática. Depois, aí você pode usar convenções para a sua equipe de trabalho. Isso aí é super válido. Não tem problema nenhum. Mas, em princípio, você tem que saber o que você está fazendo. Por isso que eu insisto. Ter aí quatro anos de material de Shell não é à toa. Porque para tirar, para ver se justamente quando a pessoa acordar e perceber que ela está fazendo a maioria das coisas que faz no chute, que está fazendo a maioria das coisas sem saber o que está fazendo, ela vai parar e vai sentar e vai dar um pouquinho de atenção ao que eu tenho dito nesses anos todos. Aliás, aqui tem um complemento. Eu falei do curso, mas eu esqueci de mostrar. Que esse material que eu falo, para aprender Shell, tem aqui, olha quanta coisa que tem. Tem cursos, tem livro gratuito que você pode pagar se quiser. Esse pequeno manual do programador. Guino Beste, tem vários cursos aqui completos, tem vídeos. Enfim, não é por falta de material mais. A minha missão nesse sentido está cumprida. Eu considero cumprida. Eu entrei em outra fase de trabalho justamente por isso. Mas, enfim, qual é aquela técnica que eu falei que o pessoal não faz isso para debugar código, porque não precisa. Você pode fazer tal coisa, pode usar o GDB. E o GDB é muito legal para pegar programas que estão ali compilados ou binários, né? E descobrir onde está o erro num binário. Aí faz todo sentido. Mas é script. Está aqui tudo. E para começar, se você fez um bash gigantesco, você vai ter que lidar com os problemas de fazer um script em bash gigantesco. Por exemplo, o NeoFET é todo feito em bash. Olha lá, milhares de linhas. Você vai ter que lidar com isso, porque o bash não foi feito para criar esse tipo de programa. O bash como linguagem existe para você controlar como, quando, porquê, sob quais condições, com que dados os comandos individualmente vão ser executados. Isso é programar o bash. Programar em bash, se você quiser. É para isso que serve a linguagem. Então, beleza. Qual é essa técnica? É você chegar aqui, por exemplo. Ah, eu não sei onde foi o meu erro. Aí você vem aqui, faz, sei lá. O nome não expandiu. Lembra que o problema era que o nome não tinha expandido. Vou repetir o erro. Será que a variável nome não foi definida? Então, o que eu venho aqui? Vou fazer eco nome, expansão de nome. Então, aqui eu vou expandir nome e vou imprimir com eco. E vou fazer um exit. Vou terminar. Não vou deixar o meu código chegar à próxima linha. Isso aqui é uma técnica perfeita para você localizar problemas em script de shell. Porque tudo depende de expansão. Você vai executar comandos que vão iniciar novos processos sobre os quais você não tem controle. É assim que é a programação do bash. É desse jeito. E é fácil. E é top down. Aquela coisa de você... Cada linha é executada sequencialmente, de cima para baixo. Fala Pablo. Fala Zap Tudo. NotSyncRoth. NotSyncRoth. Cada nome, viu? NotSync. Mas, enfim. Então, é perfeitamente válida essa forma de você fazer o debug do seu código. Maravilha. Vamos ver como é que isso funciona. O que eu estou fazendo? Estou imprimindo a variável que eu esperava que fosse registrada aqui. E estou terminando o meu programa nesse ponto. É assim. Simples assim. W. Vem para cá. Exemplo. Qual é a sua graça? Vou botar aqui. Blau. E aí, ó. Eco ou Blau, como eu esperava. Então, ó. Eu sei, pô. Essa variável... Essa variável, nome, foi definida pelo meu read. Como eu esperava. O problema agora está aqui. Eu vou deixar o eco ali ainda, ó. Tirei o exit para que essa linha agora fosse executada. Blau. Então, tem que imprimir de novo. Imprimiu, mas não expandiu aqui. Aí, eu sei que o problema está nessa linha. É óbvio, tá? É uma questão de dedução lógica, né? Então, eu já não preciso disso. Eu poderia comentar em uma situação mais complexa. Aí, eu vou pôr, mas por que ele não está expandindo? Ó, essas aspas. Ah, legal. As aspas estão me atrapalhando, né? Beleza. Blau. Funcionou. Essa é uma das técnicas para você encontrar... Localizar erros no Shell, tá? E aqui é um exemplo muito simples, mas... Existem exemplos que você pode fazer isso, por exemplo, no meio de uma função onde você esperava que tivesse um determinado efeito no seu código. Isso aqui é perfeitamente válido para tratamento, para localizar um erro quando se trata de script em Shell. Beleza? Deixa eu mudar aqui rapidinho. Vamos continuar. Às vezes o problema é que você não sabe se está expandindo o que você quer e você escreveu tudo certo, né? Aliás, antes disso, deixa eu mostrar uma coisa. Tem um programa que eu gosto muito dele, que faz o Lint, né? Ele dá as dicas ali da linguagem, né? No caso de problemas de escrita de código, né? De problemas de sintaxe, problemas de erros de determinada linguagem, né? E esse aqui para o Shell, a gente tem o Shell Check. Então, aqui, ó. Shell... Eu acho que eu nem tenho instalado. É, não tenho mesmo, não. Deixa eu instalar ele aqui. Essa instalação aqui é outro computador. É uma instalação nova. Eu não coloquei tudo ainda. Mas eu também não acho que é uma coisa prioritária. E o Shell Check, eu vou mostrar, mas já vou avisar. Já usou o IAPR. É só a minha inteligência artificial mesmo. Nunca usei. Mas, olha só. Eu vou instalar. Eu sei usar o Shell Check. Eu uso o Shell Check em determinadas situações. Para algumas finalidades. Mas nunca para me dizer se o que eu escrevi está certo ou errado. Isso é algo que eu acho que vocês precisam ter em mente quando usam esse tipo de ferramenta. Eu vou adiantar. Ele vai apontar erros. E esses erros são normalmente não erros, não problemas. São situações que requerem uma visão mais profunda, um conhecimento mais profundo do Shell. Do que essa superficialidade das chamadas boas práticas que o Shell Check está lotado quando avisa a gente. Então, usem com critério o Shell Check. Eu vou dar um exemplo disso aqui agora. Já, já. Bom, está instalado. Então, eu vou fazer agora. Shell Check. Eu acho que é assim que usa. Exemplo. Olha aqui. Primeira coisa. Double code to prevent globbing or word splitting. Ele está dizendo aqui, basicamente, que esse info, veja que não é um erro, é um aviso. Eu já vou dizer aqui também sobre outra coisa. Aqui é um aviso de que eu, me mandando, porque está no imperativo, coloque entre aspas duplas o nome, essa expansão aqui, para prevenir. Globbing. O que é globbing? Expansão de nomes de arquivo, asterisco, interrogação e outras coisas, como tem aqui em cima, na interrogação da graça. Nessa interrogação, pode expandir um arquivo de um carácter, por exemplo. Ou, desculpe, aqui iniciado com graça, mais um carácter. Aqui, nesse caso, seria isso. Então, isso é globbing. E para prevenir separação de palavras. Então, veja, eu sei exatamente o dado que será passado para ali. Eu sei exatamente o que eu quero fazer com esse dado. Isso daqui é o tipo de informação, isso aqui é o tipo de informação que, para mim, é totalmente inútil. Inclusive, aqui no VIN, em outras ideias, você tem a opção de ignorar alguns avisos do Shell Check. Porque isso polui o código, fica enchendo de bolinha vermelha e mensagem para uma coisa que é totalmente inútil. Eu sei o dado que eu estou recebendo. Eu decido. E isso daqui é conhecimento essencial do Shell. As aspas não são só para evitar alguma coisa como o globbing ou evitar separação de palavras. Elas afetam a forma como os caracteres resultantes vão ser interpretados por Shell. E é isso que eu tenho que saber. Então, ele coloca algo que é feature, que é característico do Shell, que é algo que precisa ser conhecido, que está nas minhas primeiras aulas de qualquer curso que eu dou, separação de palavras. O assunto é separação de palavras. Eu posso querer separar palavras. Eu posso querer expandir nomes de arquivos. Eu posso querer deixar sem aspas. Mas, da forma que é colocada, quem não manja, quem não estudou, quem está indo só pela cagação de regra, porque tem gente que é orientada à cagação de regra. Programação orientada à cagação de regra. E isso daqui tem o mesmo significado de nunca deixe uma expansão sem aspas. Nunca deixe uma expansão sem aspas. É errado deixar a expansão sem aspas. E isso fica na cabeça da pessoa e vai enrolar ela depois na criação de scripts. Porque ela vai ver nisso uma limitação. E eu não estou falando de uma possibilidade remota, que eu nunca vi pela frente. Não! Eu vejo o tempo todo problemas desse tipo. Causados por esse tipo de regrinha que vem, de aviso. Isso aqui seria mais útil de fazer aqui uma observação, se soubesse o que está expandindo. Mas o shellcheck não tem como saber. Então é inútil esse negócio aqui. Aqui, no arquivo exemplo, linha 4. Read nome. O read aqui, sem o traço R, vai, vai, enfim, vai, vai, tem uma palavra que está me fugindo, é o mangle ali. Na verdade, ele vai, enfim, as barras invertidas serão removidas, vamos dizer assim. Eu acho que é isso que ele faz. Ele remove as barras invertidas. A gente pode ver isso no help, para não ficar adivinhando. Help read, né? O menos R, isso. Não vai, elas não vão escapar caracteres quando você usa o traço R, tá? Quando você, quando você não usa traço R, se eu tiver uma barra invertida, né? Vai ser, vai ser escapada. Ela vai ter a sua função de escapar alguma coisa. Então ela vai ser removida. Porque todo o carácter de citação no shell é removido no final da expansão. Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Então, isso daqui é outra regrinha cagada. Por quê? Qual é o problema? Eu estou pegando a entrada do teclado. Eu só quero, não importa o que vem aqui, basicamente. Renome é um exemplo super, né? E outra. O principal ponto aqui é, está errado dizer que o traço R faz isso? Não. Está errado generalizar. Porque tudo isso, da forma que é colocado, está como aviso. Não está como erro. Está como aviso, não está como erro. Mas da forma que é colocado, para quem não entende o shell, essa é uma informação que vai confundir mais do que ajudar. Então, quer dizer que eu preciso colocar a opção traço R sempre. Ó, se é assim, o best está bugado. Porque se eu preciso colocar o traço... Ô, cacete. O i, agora foi. Traço R. Se eu preciso colocar o traço R sempre... Por que o best não resolveu isso de cara? Fazer o contrário. Eu faço sem o traço R. E... E se eu quiser o oposto, aí é que eu coloco o traço R. Mas é capaz de... De vir um aviso também ali sobre isso. Porque a forma como o pessoal vê o shell check é como uma autoridade. Tá? Está dizendo, ó, faça isso desse jeito. Porque aí fica aquela história, né? Ah, é o jeito certo. Fulano está dizendo que o jeito certo está errado. Ah, ah, ah. Olha lá como ele não sabe nada. Ainda tem essa, né? Tem que lidar com essa palhaçada. Bom, é isso, tá? Eu sou absolutamente contra regras. Regras não substituem conhecimento. Agora, quando que isso é útil? Quando você sabe. Quando você sabe o suficiente que sabe que tem que ignorar. Que pode ignorar. Esse é o ponto. Quem não sabe, quem não estudou, quem não aprendeu, vai olhar isso e vai ver a Bíblia, né? A palavra da salvação. Quem estudou vai ver isso. Ah, deixa eu ignorar isso aqui no meu... No meu... No lintes do meu... Da minha ideia. Porque é inútil essa informação. Pode acontecer de eu ter um problema com expansão no meu código? Pode. Eu já cometi vários. Tá? Mas... É o tipo de informação que, na prática, é algo que eu deveria ter consciência. Então, o linter é outra forma de você encontrar, localizar erro. Tá? Beleza? Até aqui eu estou sozinho. Vocês estão quietos? Estão... Estão aí... Um está viajando. O outro está... Está trabalhando. Né? Tem uma pergunta aqui do Weber. Antes de iniciarmos, vou... Agora é tarde. Você sabe por que o Zshell está tão na moda? Não é o Zshell, né? O ZSH. O ZSH existe desde os anos 90, tá gente? E é um excelente shell. É um shell que tem a compatibilidade POSIX também. Mas se eu colocar o ZSH aqui e executar para vocês, do jeito que ele vem ao mundo, que está por aí desde... É isso aí, Cretil. É... E... Do jeito que ele veio ao mundo e está por aí desde os anos 90, você vai falar, que shell bosta. Que shell ruim. Eu prefiro Bash. O problema... O problema é que não é problema, né? O ponto é que o ZSH trabalha com, principalmente, essa parte aqui, que a gente chama de readlining, tá? Que é, por exemplo, dar um tab para fazer autocomplemento e tal, de uma forma diferente. Não é muito diferente quando ele está peladão. Mas o mecanismo interno que faz isso é outro mecanismo, tá? E que isso possibilita a criação de algumas funções, utilizando essas características, que vão dar resultados muito interessantes para o shell interativo, né? Para uso interativo. Para uso não interativo, em scripts, é pior, vamos dizer assim. E... Então, o pessoal tem aquela mania de chamar esse tipo de coisa, esse tipo de alteração, confundir o ZSH com uma pilha de modificações de ZSH. Isso não é verdade. O ZSH só tem essa moda por causa dessa pilha de modificações. A grande maioria delas inútil, apenas cosmética, e ainda mais, ainda nessa grande maioria, são funções, são funcionalidades que também podem, e eu incentivo que todos criem, ser criadas, e eu incentivo que todos criem para o BESH. Quando eu faço aqui, eu tenho aqui, ó, um... Eu vou falar assim, ó, cd lost. Eu estou dentro do diretório tmp, bd, gb. Não tem diretório lost aqui. Aí eu vou aqui, ó, lost, que lost? Ah, o lost que está no git. Ah, beleza, fui para git lost. Esse é o tipo de recurso que eu fiz para o BESH, no BESH, uma função do BESH. Não vou ter o readline, mas esse é um detalhe. Eu vou ter outras ferramentas e outras formas de implementar. Eu só quero sentar, quebrar a cabeça, eu quero esse recurso no BESH, beleza. Aí vem o ZSH, o pessoal faz para o ZSH e fica essa onda. Ou mais ZSH, aquele prompt que está ocupando mais espaço do que a sua linha de comando, está deixando um carnaval no seu terminal. E tem gente que adora isso, mas essa é a gente que simplesmente eu digo que não gosta de usar terminal, que não sabe usar um shell. Eu chamo essas funcionalidades, do que implementam no ZSH, de funcionalidades para quem não gosta ou não sabe usar um shell. Aí o pessoal fica bravo, porque a maioria dos programadores profissionais estão usando o ZSH no modo interativo, por causa dessas firulas. E todas elas são desnecessárias, não vão aumentar a produtividade de nada. E outra, produtividade e preocupação de patrão. Gente, vamos botar isso na cabeça. Você não é patrão. Fala, Orlando. Branzal, bom dia. Archive 3X, bom dia. Sr. Linux, ZSK, shell padrão da ISO do Arco Unipos. É, mas já... Isso aí é... Shell padrão, falar de padrão em distribuição Então, é bobagem. Você tem que ver qual é o shell padrão do GNU com Linux. O projeto GNU tem o seu shell padrão no Bash. Então, a menos que você... E você pode mudar, porque você tem a liberdade de usar o que você quiser, da forma que você quiser, para o fim que você quiser. E isso é software livre. Aí o pessoal faz essas coisas, a pregou com uma grande vantagem, não vira algo que veio de um projeto livre, a pregou que é uma grande vantagem, que é um lixo você pensar em software livre, mas é graças ao software livre que pode fazer essas adaptações para o gosto pessoal. Vai entender a cabeça de minhoca desse povo. Fala, Matheus. Maravilha. Então, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho a cortina, porque eu fechei a câmera, porque a cortina está voando de forma aleatória hoje. Deixa eu abrir aqui novamente a câmera. Cada usuário pode ter o seu próprio shell. Exatamente isso, Sr. Linux. É isso aí. O Sr. Meisix, está perguntando aqui, Globin seria asterisco e interrogação? Isso mesmo. Seria o usuário que tivesse digitado asterisco? Vamos ver. Vamos fazer aqui. Não é causando erro. Vou fazer um L aqui. Aliás, deixa eu fazer um CD traço para voltar onde eu estava. Se eu sei shell, para que eu preciso ficar? Se eu der traço, eu volto para o diretório de oitava. Não preciso que o zsh faça isso por mim. Mas o pessoal não quer aprender. Esse é o ponto. Não quer aprender a ferramenta de trabalho dele. É impressionante isso. Aqui, tem esses dois arquivos nesse diretório. Certo? Então, vou executar de novo. Aponto. Exemplo. Qual é a sua graça? Asterisco. Exemplo. Ah, isso é um problema? Não, não é um problema. Eu sei que o comportamento é esse. Eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito. Eu quis isso. E daí? Quem é o shell check? Quem é você para me dizer o contrário? Que eu estou errado. Eu quero isso. Eu quero isso. E outra. Eu cometi esse erro e eu sei lidar. Com esse erro. Por quê? Porque eu estudei. Ah, mas é difícil. É claro que é difícil. É aprender. Você não nasce sabendo. Você está entendendo como é que a cabeça das pessoas está? E eu não gosto de falar assim, hoje em dia, essa coisa de, ah, essa geração. Não, não é um problema da geração, não. Isso é um problema de sempre. O pessoal sempre foi assim. Agora, o que rola hoje, o contexto cultural, o contexto social, o contexto até ambiental, está levando, está obrigando essa nova geração a lidar com o tempo, principalmente, o amadurecimento de uma forma diferente que a nossa. E não é só a juventude. As pessoas mais ligadas ao espírito do tempo também estão indo nessa. Se bobear, eu entro nessa. Em alguns aspectos da minha vida, eu entro nessa. Porque é tudo contexto, né? A gente está vivendo um mundo onde, que não é nem, eu não diria nem que é o tal do pragmatismo, eu acho que é imediatismo mesmo, né, predomina. Você quer resultado rápido, na ilusão de que vai arrumar uma vaga rápido, e essa vaga rápida que você arrumou vai te dar riqueza, sustento e crescimento financeiro rápido, porque você já sabe o que precisa saber para crescer dentro da sua carreira lá na empresa. E é besteira, você vai atender uma necessidade superficial de uma empresa que não quer que você saiba nada além do superficial, e que no momento em que o superficial não for o bastante, vai lhe dar um belo pé no traseiro. Esse é o capitalismo tardio. O bando de classe trabalhadora que se acha empresário, seguindo o exemplo de burguês, e ferrando com a outra parte da classe trabalhadora que depende dela. É assim, é o contexto de hoje. Capitalismo tardio é o nome disso. Entenderam, gente? Então, mas não deixa cair nessa não, porque quem vai faturar mesmo, quem vai ter chance de verdade, eu não digo garantia, quem vai ter chance mesmo de progredir, é aquele que manja daquilo que se propõe a fazer e oferecer como serviço para uma empresa. Quem manja da coisa, quem se ocupa de aprender os detalhes, essa pessoa tem chances. No mínimo, ela vai exigir, ela vai se sentir incomodada quando for desrespeitada como profissional. No mínimo isso. O que já é suficiente para desenrolar uma série de coisas na vida profissional da pessoa? É mais que o suficiente. Ficar incomodado. Ah, não estou sendo respeitado nessa empresa. Tenho como resolver esse problema, sim ou não, porque o senso crítico está ali, ele não abriu mão de senso crítico em nenhum momento do aprendizado dele. Não. Então, eu tenho condições? Preciso mesmo dessa empresa aqui que está me desrespeitando? Aí quem vai dar o pé na bunda é a pessoa. Vai dar o pé na bunda na empresa. Vai demitir a empresa. Então, está na hora de inverter essa consciência. Está na hora de inverter essa consciência. Já passou da hora. Eu não sou nenhum bom exemplo de sucesso financeiro. porque tudo que eu faço, tudo que eu escolhi fazer na vida, está fadado à miséria. Então, eu fui músico, técnico em eletrônica, na época que a profissão também já estava em queda, estava começando a informática. Peguei aí oito anos tranquilo de informática, mas trabalhando num banco que é exploração 100%. Aí depois decidi que eu ia seguir aquele meu sonho, ia trabalhar como músico, sempre gostando de computação, sempre dando aula de computação em paralelo, mas trabalhando como músico. mas, enfim, é músico. São profissões. É que eu falo aqui. Não, eu dou cursos, né? Vou botar no popular, né? Eu dou cursos na área de computação. Ah, é legal. E trabalha com o quê? Música era a mesma coisa. Ah, eu sou músico. Ah, é legal. E trabalha com o quê? É assim, tá? Minha vida foi esse tipo de escolha. Mas, porque eu vi nisso também algo que eu adoro fazer. Simplesmente é da minha natureza, não tem jeito. E eu vejo nisso um certo valor, né? Para a comunidade. Eu sempre vejo isso como algo que eu posso também fazer. Para mim, para o meu entorno. No caso, o meu entorno digital aqui. Twitch, YouTube e outras mídias sociais em que eu frequento e faço questão de frequentar. Não paga nada a felicidade de fazer o trabalho que gosta e ter consciência do papel social político que faz. Exato. Exatamente. E não é sacrifício, viu? Tem gente, ah, mas está se sacrificando. Não, não é sacrifício nenhum. Eu vejo o contrário. O que eu vejo é desvalorização, às vezes. Eu sei que é um trabalho que tem valor. Eu sei que tem uma pá de gente que valoriza. Agora, o que eu vejo é gente virando as costas e fazendo de conta de que não vale a colaboração, a participação, o incentivo. Ah, ele escolheu fazer isso. Foda-se. Falei baixinho, né? Mas depois eu não vou conseguir fazer o bip no YouTube, porque eu não vou editar o vídeo. Senhor Lindo, quem é criativo tem que vender o seu produto e não o seu trabalho, eu imagino. Eu não sei se tem que vender. Essa é uma visão que é questionável também. Eu não sei se tem que vender. Não tem que vender. Você tem que sobreviver. Você tem que lutar com as armas que tem. Porque é uma luta. O mundo ao seu redor está contra você. É uma luta. Não tem que vender nada. Você tem que fazer o que você acredita que tem que ser feito. Se isso vai render frutos ou não, é outra questão. E eu estou falando de vai dar para se sustentar disso, é uma outra questão. Porque você não vai se vender. Você faz isso quando você entra em uma empresa. E a empresa que está, na verdade, você não está se vendendo para a empresa. A empresa está ali esperando você cair naquele esquemão que é o que o mundo espera que você faça. A ilusão de que você está... Ah, eu estou fazendo o meu marketing pessoal. Ah, eu estou vendendo o meu produto. Ah, eu vou ser empresário. Nunca que você vai ser empresário. Esquece. Empresário que você chama. O pessoal, ah, você é empresário. É cara que está em um nível muito acima da gente aqui. Até tem. Mas é um em um bilhão de pessoas. Isso... E alguém que já vem com recursos. Essa coisa toda. Não cria essa ilusão não. E vamos voltar a falar de debug. Valeu pela companhia também, Cretil. Bom dia a todo mundo. Tá? Mas enfim. Esse aqui é o papo para perder mais uns mil inscritos lá no YouTube. Vamos voltar ao debug. Que essa é a proposta inicial da gente. Bom, mas não é só essa forma de debug. Deixa eu voltar com as aspas aqui. Então já sabemos. Já sabemos que podemos escrever um comando para interromper e verificar o que está acontecendo. Interromper a execução do script. Primeira coisa que a gente fez. Aí eu mostrei o linter também. O shell check. Use com parcimônia, com critério. E não caia nas regras que estão ali. Analise. Veja se faz sentido. Mas sempre com o olhar de que quem está no controle do que está sendo escrito é você. Se você não tem esse controle, estuda para ter. Não tem outro, não tem meio termo nisso. Ou você estuda ou você perde o controle. Ponto. Ok? Beleza. Terceira forma. Bom, o shell tem algumas opções de execução. Essas opções podem ser passadas aqui. Por exemplo, se eu fizer bash-x exemplo, nesse caso, essa hashbang não vai ser executada. O que está na hashbang não vai ser executada. Quem vai ser executada? A invocação do meu script, do arquivo exemplo, pelo nome do programa bash. Então, o bash vai ser executado para executar o script que está no arquivo exemplo. E a opção x é o x-trace, que vai rastrear tudo o que vai acontecer durante a... Eu acho que apaguei um e ali. Espera um instantinho. Já daria erro aqui, né? Acho que eu apertei x em algum lugar. Agora sim. Ele vai rastrear tudo o que está acontecendo da execução do script. Mas o que você vai ver aqui é basicamente a linha que está sendo executada. E no caso das expansões, que é o nosso problema, né? Expansões. Elas vão ser exibidas para a gente. Se quiser ver o que mais é feito, o que mais acontece com essa opção, é só fazer um help. Na verdade, as opções de início do bash, então você poderia fazer um man. Deixa eu fazer um man aqui no suspenso, que vai ficar mais fácil. Bash. Aí você vai procurar por x-trace, por exemplo. Pode ser? Tem. Mas aqui eu acho que... Isso aqui está como vari... Aqui, ó. X-trace é o mesmo que traço x, né? Então vamos lá. Traço x. O que é x-trace? Aqui é coisa do set. Cadê o set? Eita, nesse ponto. Aqui, ó. Sete, está vendo? É toda a opção do set. Algumas precisam do o, outras não precisam. E esse aqui não precisa. Mas já temos... Vamos ver se o x aparece separado do... Da palavra x-trace. Ah, x. Aqui, ó. Aparece sim. É que não vem com o nome x-trace, por isso que não caiu na minha busca. Então, ó. Depois de expandir cada comando simples, tá certo? Seguido por comando, comando for, comando case, comando select ou aritmética, ou for aritmético, que é o for estilo C, exibe o valor expandido num prompt PS4. Seguido pelo comando, seguido pelo comando, seguido pelo comando e seus argumentos expandidos, ou lixa de palavras associadas. É isso que o x-trace faz, tá? Se você não sabe o que é um comando for, um comando simples, um comando case, select, comando for aritmético, que é o for estilo C, o que é expansão, isso aqui é inútil para você, tá? Por isso que estamos aqui para você aprender, para não ser mais inútil para você. Ô, caramba! Então, ó. Cadê? Eu nem cheguei a terminar, né? Então, ó. Bash-x, eu não preciso escrever no meu script, tá? E exemplo. Aí veja, ó. Exemplo. Aí, o mais espaço aqui é o prompt pré-definido na variável PS4. Prompt do x-trace. Eco, qual é a sua graça? Então, eu tenho aqui, eco, qual é a sua graça? A impressão que foi feita, a saída do comando, qual é a sua graça? Aí vem o próximo comando, que é read-nome. É claro que o read-nome foi executado. Eu preciso digitar alguma coisa. Então, está esperando eu digitar nome. Então, eu vou botar aqui, blau, novamente. Aí vem, eco, salve, nome, do jeito que eu escrevi. E o resultado disso. É, nesse exemplo, é óbvio, né? Que não daria certo. A gente já sabe o que é. Mas o que eu queria mostrar é o x-trace. Né? Deixa eu mudar aqui o exemplo um pouquinho. Botar aqui. Eco. Botar aqui, sem aspas, é. Este ano, eu faço... Aí eu vou fazer aqui uma expressão aritmética, ó. É, eu faço... Date... Isso. Menos 1,966. O ano que eu nasci. Anos. Vamos ver, só para ver como funciona. O x-trace com esse tipo de coisa. Veja, aqui eu estou executando o comando date mais y, ou seja, o utilitário date, com a saída formatada para apresentar um ano como saída, né? O ano atual, nesse caso. Isso aqui é uma substituição de comando, que é uma das expansões do shell, ou seja, a saída do comando aqui dentro dos parênteses vai ser substituída aqui nessa estrutura, resultando na palavra ano. No caso vai ser 2-0, 2-0, 2-0, 2-4, né? A palavra, né? Que é um... Dentro dessa outra estrutura, que é uma expressão aritmética, vai ser interpretada, depois que eu der o enter, vai ser interpretado pelo shell como uma... Uma expressão aritmética, e portanto as palavras aqui serão vistas como números, ou nomes de variáveis, né? E tem os operadores, enfim, essa coisa toda. Então, ali dentro é um outro contexto que não é o mesmo contexto da linha do comando. Na linha do comando, o que acontece é que tudo isso aqui vai ser transformado antes do comando como um todo ser executado. Beleza, então aqui o que eu espero ter é a diferença de anos, né? Do ano atual para o ano do meu nascimento, isso vai dar a idade que eu terei esse ano ainda, né? Se eu disser que eu já não fiz aniversário, mas eu faço em outubro, então eu terei, né? Beleza, vamos ver como o Xtrace vai mostrar isso pra gente. Então vou salvar. Tem gente que faz, que quando vai debugar, faz isso daqui, aqui, peraí. Coloca aqui 7 mais X, né? Isso pra ligar o Xtrace e menos X pra desligar. Por quê? Eu posso colocar isso no meio do meu código. Então, ó, 7 mais X e aqui eu faço um 7 menos X. É isso mesmo, é menos, eu acho, ixi, eu acho que agora eu inverti. Vamos ver. Vamos ver se eu estou investindo, porque tem o Shopping e o 7 e às vezes eu confundo um com o outro. Vamos executar exemplo aqui, eu já descubro se eu fiz errado. Ainda tem essa, você não precisa saber tudo o tempo todo. Eu tenho uma noção, então, ó, eu não me lembro, eu sei do que eu não me lembro. É mais ou é menos ali? E eu desligo com mais ou ligo com menos? Aqui, o que confunde, na verdade, é o CHMOD. Eu acho que é o contrário, tá? Mas vamos ver. Qual é a sua graça? Blau. Este ano eu faço 58 anos. Eco, aí, ah, então é o contrário, viu, gente? Ó, é que o mais X, especificamente o mais X, vem do CHMOD, a confusão. Eu sempre confundo isso. R menos e R mais. Pronto, tá aqui. Ah, mas, não, tem que ter memória para recursos escassos. Se você tem uma noção ali do que esperar, você sabe se localizar. Então, ó, qual é a sua graça? Blau, agora sim. Tem aqui, ó, primeiro quem foi executado? Ó, foi executado primeiro o date, né? Aqui no meio dessa expansão. Aí veio ele primeiro. Qual o resultado disso? Eu não vi, porque foi tudo mandado para substituição de comando. Então, eu não vejo esse resultado, ele vai ser expandido depois. Daí vem Eco, aqui, ó, expandiu. Mas lá é o resultado da expansão aritmética. Tá vendo? 58. Então, veja, o comando foi formado, e observa o que eu falo sempre. Esse é o comando que o Shell vai executar. O 58 já está lá, porque a expansão acontece antes do comando ser executado. Isso, por si só, também já é um conhecimento importantíssimo. Então, o que o Eco vai ver e para imprimir é essa lista de palavras. E é isso que eu vou ter na saída. Repare que eu não tenho aqui ainda essa conta aqui da expansão aritmética. Não, já foi feita a conta. Eu vejo o resultado. Então, para efeito de debug, isso aqui também é muito bom. Não está expandindo o que eu esperava que expandisse. Não exatamente na parte do Shell que você manja, mas o cálculo que você fez está errado, por exemplo. Você queria calcular uma determinada coisa, mas aí está dando um valor diferente do que você tinha imaginado. Você tem que rever as suas contas, entendeu? Então, é um caso típico. A gente vê os resultados todos desse tipo de operação. Um incremento feito no loop. Será que está incrementando mesmo? Será que o valor inicial era aquele valor inicial que eu esperava? Coisa desse tipo. Isso aqui é perfeito para localizar. Agora, tem outras formas de fazer debug. Eu vou tirar isso daqui. Isso aqui é quando eu quero fazer especificamente o Xtrace de um comando. Você vê que aqui é um comando só. Era um comando só passando pelo Xtrace. Tanto que o 7 mais X, para desligar o 7, ainda entrou dentro do esquema do 7, do Xtrace. Ok? Beleza? Estão comigo? Estou sozinho? Não, vai dando um ok aí para mim, para eu saber que eu não estou sozinho. E ainda tem outra coisa que a gente pode fazer. Eu prefiro, quando eu estou debugando, eu prefiro fazer aqui. Então, eu vejo por ali. A menos que eu queira tratar algo muito pontual dentro de um código muito... Eco, ok. Boa. Valeu pelo eco aí. Tá? Aí, eu vou dar o Ctrl-C. Vou interromper. Mas, vamos fazer por aqui, pela linha do comando. Tá? Outro que eu gosto de usar, em alguma situação... Eu gosto não. Em algumas situações, é útil. Então, eu estou fazendo aqui a execução com essas opções de início do Bash, né? Que uma delas é E. Aí, eu vou fazer algo do tipo... Eu vou deixar isso daqui assim. Botar que isso aqui é VAR. VAR igual a essa conta aqui, que você já sabe que dá 58. E eu vou fazer aqui uma afirmação de que VAR é... Vou botar aqui... Maior do que 100. Vou fazer 100 anos. Olha só. Que VAR é maior do que 100. Eu estou afirmando isso. Obviamente, essa afirmação minha é falsa, que VAR vai dar 58. Isso aqui é um teste do Bash. É um comando composto teste. E o comando composto teste termina com sucesso. Se a minha afirmação aqui dentro for verdadeira, e se a minha afirmação for falsa, o comando teste, composto teste, vai terminar com erro. O que que a gente vai ter se eu executar isso com esse traço E aqui? Vou tirar o X dessa vez, só para a gente ver o E sozinho o que que faz. Olha, a sua graça... Eu podia até ter tirado isso. Não deu nada. Não deu nada. Ei, caramba. Não deu nada. Mas devia ter dado. Devia ter dado. Deixa eu ver aqui. Se eu posso simular essa situação. Deixa eu mostrar primeiro o que que eu quero dizer. Então, vou aproveitar e mostrar aqui, ó. Manual do Bash, novamente. barra, traço, E. Só um pouquinho ver se eu... Eu devia ter procurado lá na linha do X-Trace, né? Que aí é mais fácil de encontrar. Que ele está aqui em cima. Termina imediatamente se uma pipeline, ou seja, um ou mais comandos encadeados, que pode consistir de comandos simples ou uma lista e tal, e tal, tal, tal. Sair com o estado não zero. O shell não... Não sai se o comando que falhar for parte de uma lista de comandos, de uma lista de comandos imediatamente seguida de um I, one to, ou parte do teste seguido de if, etc. Como não tenho nada disso, devia ter terminado com erro. Isso aqui é um shell... É o terminal suspenso do T-Mux, viu, Orlando? O Mocha, quem me indicou a live? Ah, tá, o Mocha indicou a live para você. Legal. Começou o técnico de desenvolvimento do sistema há dois meses e está vendo o Java no curso. Legal, ô... R6 Kari. Bem-vindo, bem-vindo. Isso aqui devia ter dado um erro. Mas, enfim, sai imediatamente. Mas, será que eu devia ver uma mensagem de erro? Agora eu fiquei intrigado. Vou fazer ali dentro dessa vez. Vou botar aqui, ó. 7 menos E. VAR maior que 100. Vou botar lá, ver se faz diferença. Ponto, barra, exemplo. Qual é a sua graça? VAR. Ah! Beleza. Ó, deixa eu... Aqui, ó. Tá vendo que ficou vermelhinho o meu prompt? Então, de fato, terminou e terminou com o erro. Aqui, ó. Porque o último comando foi o erro. Erro 1. Foi exatamente o que tinha que acontecer. Deu certo. Eu que não me toquei que ainda tinha esse salve aqui. Né? Mas, enfim. É isso que esperava. Tá? Então, o que que o... Meu exemplo estava certo. Eu que estava esperando mais fogos de artifício aqui. Tá? Porque o que o E faz é termina a execução do script. Deixa eu tirar isso daqui. Termina a execução do script no momento em que um erro é encontrado. Então, olha que interessante. Isso aqui sozinho me confundiu. Tá? Me confundiu. De verdade. Me confundiu mesmo. Eu estava aqui esperando mensagem de erro e tudo. Mas, cadê a impressão do salve nome aqui no final? Né? Não, não. Terminou quando encontrou o erro. É assim que tem que se comportar o E. Né? Mas, se você faz isso com o X, fica mais fácil. Porque aí você vê exatamente onde que deu o erro. Porque, afinal de contas, isso aqui é um comando que não produz saída no terminal. Então, eu não sei onde que aconteceu essa saída. Né? Agora, com o X junto, eu posso ver. Então, vou botar aqui. Blau. Aí vem date. Aí vem a afirmação do que eu fiz aqui, que é falsa. Terminou com erro e meu código foi interrompido. Aí faz sentido. Junto com o X faz muito sentido. Ainda tem um terceiro. Tem muito mais opções aqui que podem ser usadas. Essas duas são as principais, as mais comuns. O E, o X, o U, que também pode ser útil. Por exemplo, aqui eu defini var. Mas, eu não defini uma variável full, por exemplo. Aqui eu não defini essa variável full. Ok? Se eu executar agora... Vou tirar o E e o X para ver só esse de novo. Tomara que não me confunda. Qual é a sua graça? Blau. Exemplo, linha 8, full, variável, não associada. Ou seja, não foi definida. Não foi associada a um valor. Está certo? Não foi associada a um valor. Tá? E o importante é que, ouve a parada na linha, informação. E aí vem a segunda maior dica de debug, de script que eu dou para vocês. A primeira é saber o que você está fazendo. Segunda, ler mensagens de erro. O BESH, principalmente, ele manda aqui todos os detalhes. Linha tal deu problema. Você não precisa abrir um GDB para descobrir isso. O pessoal fala que não é igual a outras linguagens e tal, porque você lá na outra linguagem, você vai lá no breakpoint, você vê. Não, no shell você vê. Você tem todas as informações de um debug aqui à disposição. Quando não é suficiente, você tem a execução. Então, pode ser feita aqui na linha do comando, com os parâmetros, com as configurações de execução do BESH. No caso, o E, para parar em uma situação de erro. Aí você vê qual é a linha com o X, porque vai mostrar a linha a linha. E ainda tem a da variável. Então, se você juntar as três, você tem um Exu à sua disposição. Então, aqui, Exu. Então, além de tudo, né, botar aqui, blau, var igual a 58, tá vendo? Eu vejo aqui exatamente o que foi feito. E aqui, quando eu vou usar o full, eu não vejo que não tem variável associada. Tá? Esse é... Isso, por si só, já é poderosíssimo. Não há necessidade de você ter algo parecido com o GDB, porque você não está lidando com uma linguagem onde você vai ter que depurar um binário. O binário é outra história. Você não está vendo nada. Você não está vendo as suas linhas. Você só tem o resultado. E os erros, né? É outro tipo de contexto. Tá bom? Então, mas não para por aí. Se eu quiser um comportamento ainda parecido com os debuggers, daí, que você pode pausar a execução, linha a linha. Além disso tudo, nós temos uma coisa chamada no Shell. Deixa eu fazer aqui também, para ficar mais fácil, né? Ó, help trap. Ai, caramba. É, aliás, o que eu queria fazer hoje era justamente trabalhar com o script do help, né? Então, deixa eu só fazer um negócio aqui, que é o help trap less. Então, está aqui, ó. Trap, tratamento de sinais. Existem os sinais do sistema, né? Aquele kill que você pode mandar para matar o processo e tal. E o best também tem alguns sinais especiais, né? Que é um deles, o exit, por exemplo. E tem ainda o sinal... Cadê? Ué, não tem aqui no help? Se o sinal for especificado, for debug, o argumento é executado antes de todo o comando. Todos os comandos. Como assim? Aí que está. Primeiro. Vamos ver o trap aqui. Eu tenho aula sobre trap, nada demais não. Tá? Eu vou definir uma função aqui. Função debug. A função debug vai ter o seguinte comando. Eu vou tirar esse... Eu não vou deixar do jeito que está. Vai ter os seguintes comandos, né? Vai executar o seguinte. Eu vou escrever... Echo. Acho que é bash command a variável. Deixa eu verificar aqui no manual. Eu acho que é bash command a variável. Aliás, não preciso, porque eu já tenho aqui também. Cat test, ó. Já tinha feito. É bash command mesmo. Está vendo? Então, ó. O meu comando aqui vai ser echo bash command. Deixa eu fazer primeiro assim, desse jeito. Depois eu vou... Esse echo bash command vai ser desnecessário. Tá? Por exemplo. O que que ele vai fazer? A cada... Aqui não faz nada, porque a função não está sendo chamada. Mas eu posso chamar essa função com o comando trap. Trap debug, a função é debug, quando encontrar o sinal debug. E o bash vai mandar esse sinal antes de executar cada linha de comando. Então, vamos ver o que que vai acontecer aqui, ó. Fazer só a execução normal aqui do meu programa. Exemplo. Veja, mostrou tudo que estava sendo executado, ó. Qual é a sua graça? Qual é a sua graça? Foi impresso. Read nome, blau, aí vem, vai, tal, tal. Ou seja, cada linha antes de ser executada foi impressa aqui. Porque fica registrado na variável bash command, cada linha antes de ser executada. Ó, beleza. Mas eu não preciso disso, porque se eu fizer aqui, o que aqui, desculpa, mas aqui só exibiu. Não é como o next, 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 next de um debugger, né. Então, vamos fazer o que seja. O que que eu vou fazer aqui? Em vez disso, eu vou fazer um read, fazer um read, botar, sei lá, é, conte de continue, tá. Read conte. O que que vai acontecer aqui agora? Exemplo. Está esperando eu dar um enter. Qual é a sua graça? Agora, está vendo? Confundiu. Salve nome. Enfim. Coisas que eu não estou vendo acontecer. Vamos executar isso agora em combinação. Vamos ver se dá certo. Bash, menos x. Trap debug, tal. Isso vai aparecer sempre. Read conte. Tudo é enter. Eco, qual é a sua graça? Qual é a sua graça? Debug. Aí o debug fica atrapalhando a gente. Está vendo? O evento do trap debug está aqui atrapalhando a gente toda hora. Tá? Então, essa é uma solução que a gente não quer. O que que eu faço? O que que eu faço? Então, eu vou fazer um U aqui. Nossa, não vai fazer o U de tudo? Caramba. O que que eu vou colocar aqui agora? Agora, eu venho o read. Read conte. Ou seja, a continuação, eu vou colocar até um promptzinho aqui, né? Esse meu prompt vai ser cmd. Posso fazer... Posso fazer... Flávio Mendes está fazendo uma ride com um grupo de oito. Opa! Deixa eu só fechar essa aqui, senão eu me perco. Aqui, ó. Agora sim, ó. Vou executar sem U mais X. Tá? Então, o que for comando, eu vou ver esse prompt na frente. O que for de fato a coisa acontecendo, eu não vou ver esse prompt na frente. Esse prompt não, esse indicador na frente. Então, ó. Comando a ser executado. Eco. Qual é a sua graça? Beleza. Dou enter. Qual é a sua graça? Foi o eco que imprimiu isso. Comando. A seguir será readNome. Executei. Está esperando o nome. E aí eu vou colocar blau. Comando var. Aí eu faço a execução. Eco. Salvo o nome. Enfim. O que eu quero dizer é que com esse debug e o trap. Com essa função e o trap debug, do sinal debug, que acontece antes da execução de qualquer linha de comando. Eu tenho como escrever o meu próprio depurador. Eu posso escrever aqui a rotina para localizar o meu problema. Entendeu? Esse é o que o shell tem. E na minha opinião, isso é extremamente mais poderoso comparativamente. É comparar a laranja com banana, literalmente. Mas se eu tivesse pegar a proporção, o que eu posso fazer com o gdb em um binário, com um binário, o que eu posso fazer com o próprio shell e seu script, é zilhões de vezes mais simples e poderoso. Eu tenho um controle total sobre tudo. Eu não estou amarrado a sintaxes. Eu não estou amarrado aos limites do programa. Eu posso desenvolver a minha solução. Posso desenvolver meus testes. Posso desenvolver... Enfim. Eu tenho os recursos, sim, para localizar erros. Seria no principal deles você saber o que está fazendo. Saber o que esperar. Não é verdade? Então, gente. Esse é o ponto da depuração de código e tudo mais. Eu gostaria de ter tido tempo hoje ainda de incluir aqui um papo sobre um script que eu queria fazer. Que está até aqui. Estava até começando a fazer quando vocês chegaram. Mas se vocês não têm perguntas sobre esse assunto de debug, eu vou encerrar. Pelo menos esse assunto. Se vocês quiserem, eu continuo falando aqui sobre um script que eu queria consertar hoje. O que vocês acham aí? Continuamos? Paramos? Tem 22 pessoas. Esse horário é o horário mais intenso. O que vocês acham? Continuamos? Paramos? O que vocês querem? Mais uma meia horinha aí para resolver um probleminha? Não. Não aborda a questão de debug. Por causa do que eu expliquei lá no começo. Meu foco sempre foi você ter como principal ferramenta de localização de erro e saber o que você está fazendo. Esse é o ponto para mim, viu, Zap Tudo. Por isso que eu nunca me toquei na questão do debug. Porque é tão natural fazer depuração no script, é uma coisa assim, flui tão normalmente que eu não vi necessidade de trabalhar com isso. É claro que eu devia ter falado das opções de execução, o X, o E e o U principalmente. Mas nos vídeos da série do Intensivão de Bash, eu corrigi falando do Exu. E tem artigo meu falando sobre Exu, só que o site ainda não está no ar. O que mais está rolando aqui? No loop for, dá para ver as variáveis. Exato, dá sim. Com o debug, entendi, entendi e tal. Com o debug o quê? Dá para ver variáveis com o debug. Ah, dá, dá, dá para ver tudo. Porque você pode controlar, você vai escrever a função do jeito que você quiser para controlar e monitorar o que você quiser. Usando uma linguagem que você já conhece, não é uma linguagem de um programa. Você vai usar a linguagem que você conhece. Que linguagem é essa? O Shell. Então você vai usar a linguagem que já é familiar a você para resolver um problema de algo que é familiar a você. Samy, pô, que massa, o YouTube me recomendou o teu vídeo construindo o sistema operacional do zero. Que da hora. É isso aí, a galera está aprendendo os fundamentos. Aliás, é amanhã, 8 horas da noite, a gente tem mais um encontro do Lost, né? Que é construindo o sistema operacional do zero. Só detalhe, né? Eu não estou aqui fazendo um Linux, né? Eu não estou criando outro sistema operacional. A ideia é ver como os sistemas operacionais são criados, né? Pegar o fundamento da coisa. Aprender. Obrigado, Samy. Pessoal, mas aí, paramos o papo por aqui ou aguento mais uma meia horinha para eu pelo menos fazer o meu script de help? Que era o que eu ia fazer. Blocks. Nossa, nada, não vai ter nada assim tão elaborado não, gente. É só para entender como chega a ter um kernel, como chega a ter um sistema de arquivos, como chega a ter, enfim, você executar alguma coisa no seu sistema. Basicamente é só para isso. O nosso objetivo é esse. Tem gente que está falando até, não, estou preparando um PC para colocar o sistema operacional que a galera está fazendo. Aí, se quiserem continuar com o projeto, fiquem à vontade. Eu já não tenho mais fôlego para isso, não. Eu acho que é possível, acho que é viável. Se um cara sozinho, um Helsinki, né? Lá em 1992, com o 386, conseguiu fazer. O que a gente não faz hoje com os recursos que tem, com um monte de material à disposição? Qualquer um faz, desde que tenha os recursos. E os recursos hoje são fartos. Se você somar a isso, a oportunidade da vida, tempo, idade, condições, circunviziança, circunviziança, para empreender algo assim, vai em frente. As necessidades do mundo são diferentes, mas não impede você de chegar lá. Faz o seu kernel. GNU Blocks. Não, que GNU, o que, rapá? GNU é coisa séria, GNU é muito grande. É, e é só, é só o Lost mesmo. Tá, mas bora lá. Deixa eu só aproveitar que estão aqui, para eu concluir que a minha intenção hoje era, acabei falando demais sobre debug, falando demais sobre consciência de classe, acabei falando sobre regras e o quanto que isso é idiota, né? Ficar cagando regra e trocando conhecimento por regra. Que eu, enfim, que eu deixei por último o meu problema. Qual é o meu problema? Eu vou falar para vocês. Eu tenho aqui um utilitário, o FuzzFinder, eu faço tudo com ele, né? Então, por exemplo, tem o ManSearch, o ManPageSearch, que é o script que eu fiz, usando o FuzzFinder, para me formar aqui uma interface, né? De busca, de páginas de manual. É isso aqui. Ele tem esse formato, né? Eu vejo aqui os nomes das entradas de manual e a descrição do que faz. Isso facilita, porque eu tenho duas buscas, né? Eu tenho a busca nessa linha toda, então eu tenho mais chances de encontrar o que eu estou procurando. Não apenas o nome do utilitário, ou do recurso que eu quero saber, a ajuda, mas, eventualmente, de descobrir alguma coisa pelas descrições, tá? E eu queria algo assim para o help do Bash. Então, eu fiz, há algum tempo já, eu estava durante o curso Shell Gnu, eu precisei disso. Aí eu fiz, está com o nome provisório ainda, de FZF Help. Está parecido, tá? Ainda dá para fazer busca, mas não está seguindo naquele nosso padrão. Para começar, eu tenho apenas o nome dos comandos do Bash, né? Porque o help é a ajuda do Bash. O man é de tudo quanto é aplicativo. Então, aqui eu vou ver comandos internos do Bash apenas, né? Só que não está naquele padrão do mansanche. O que eu estava querendo fazer é alterar esse script para ficar no padrão. É isso que eu estou querendo fazer. O script de hoje era para ser esse. Mas aí teve a dúvida sobre o debug e o papo esquentou, né? Aí a gente deixou para a última hora. Não sei, eu acho que eu vou deixar para amanhã. Amanhã à noite vai ter o Lost, mas amanhã nada me impede de fazer, deixar esse script para fazer com vocês amanhã, quinta-feira, nove horas da manhã. Tá legal, pessoal? Então, vamos parar por aqui. Agradeço muito a todas e todos que compareceram aqui e me fizeram companhia nessa manhã de quarta-feira, 20 de março. O pessoal do YouTube que vai assistir também, não se esquece de vir aqui na Twitch e seguir o nosso trabalho para você acompanhar ao vivo. Faz muito mais sentido acompanhar papos ao vivo, ao vivo, do que naquela coisa do YouTube. A menos você veja aquilo como um podcast, deixa rolando, mas aí você está perdendo demonstrações. Enfim, eu que agradeço, Rafael. Enfim, vem aqui, segue a gente aqui também na Twitch. Aqui na Twitch, inclusive, você pode até apoiar o trabalho fazendo a sua inscrição. A inscrição aqui é o equivalente do Seja Membro lá no YouTube, mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente recebe um valorzinho a mais justamente pelas inscrições no canal. Então, a gente está aqui com mais de 100 inscritos e a gente quer aumentar esse número para melhorar também a monetização do meu trabalho aqui com vocês. Não só na Twitch, mas também no YouTube, mas também com cursos gratuitos e livres, com séries de aprendizado, como a gente tem o do Lost, como tem aos sábados a Trilha e no Linux ao vivo aqui na Twitch também. Então, é outra forma de apoiar. Se não quiser fazer a sua inscrição, tem sempre a possibilidade de você mandar aquele pix maroto, qualquer valor é bem-vindo, se você quiser e puder. A gente está aqui fazendo esse trabalho em tempo integral. Então, esse é o tipo de colaboração que ajuda demais. Além, é claro, do nosso apoia-se, que aqui eu tenho um comando, né? A gente faz exclamação apoios e o pessoal da Twitch vê aqui no chat, né? Não é apoios, é apoio. Aqui, apoio, no singular. Aí vê todos os links de apoio, né? O pessoal que vai ver no YouTube tem aí na descrição do vídeo também, né? Lembrando que as inscrições do curso de Bash aí, desse workshop de Bash, de scripts em Bash, Bash Script Rápido e Fácil, está linkado também na descrição do vídeo. Eu vou colocar aqui para a galera que está comigo ainda. Aqui, olha o link. Para quem quiser fazer a sua inscrição, as inscrições terminam sábado. Está aí, tá? Não é o para-aprender, não, caramba. Mandei o link errado. É que estava aqui antes, né? É o workshop de Shell. Shell Rápido e Prático. Não é rápido e fácil, não. É rápido e prático. Vou mandar o link de novo aqui para a galera da Twitch. E no YouTube vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, faça suas inscrições até esse sábado, dia 23 de março de 2024. E serão dois domingos intensos, só falando de Shell, desenrolando criação de scripts. Tá certo? É isso aí. Mais uma vez, obrigado a todas e todos. E a gente vai se falando a qualquer momento. E até a próxima.